Música 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 Olha aí sucesso Brasil Música 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 Abraço meu patrão Nego caminhão Apesar do Música Da Juiz está no meio Música Na minha fez pouco caso Me chamando de cerveja Olha aqui vai de babão O seu tempo já passou Ocado nas minhas copas O rei querido da cama De si foi um coquilho O santo é fervor e gelo Fiquei virada ou bebeu Nenhum braço e arrasé Parou o motor Ela gritar me gemia De longe só se ouvia Engole o choc Engole o choro, novinha, engole o choro, falou pra todo mundo que o velhino anda no coro Engole o choro, olha, para de chorar, vem com o mundo imunitar, vai joelho, vem com o reza Engole o choro, novinha, engole o choro, falou pra todo mundo que o velhino anda no coro Ela chorando nesse quarto de matéu, hoje tu só sei aqui quanto eu Engole o choro, novinha, engole o choro, falou pra todo mundo que o velhino anda no coro Engole o choro, olha, para de chorar, vem com o reza Engole o choro, novinha, engole o choro, falou pra todo mundo que o velhino anda no coro Engole o choro, olha, para de chorar, hoje tu só sei aqui quanto eu vou pegar Engole o choro, vindo o choro, blowninha, engole o choro, vindo, två, ventinho Bora corredor, bora corredor, a sobra do patrão, pauraia, vina só pino Uma vinha fez pouco caso me chamando de honra Bate aqui velho a batu, seu pego já passou Nas minhas contas, não é que nem tudo a conta desse fogo que eu vi O sonho fechou de gelo, fiquei virado em canção Peguei ela pelo braço e arrastei para um atão Essa gruta me gemia de longe, só se ouvia Embora e choro, não vinha, engora e choro Falou pra todo mundo que o velho não tá no coro Embora e choro, não mora, para de chorar Vem como de tudo, desgrava, chove, eu tenho que rezar Embora e choro, não vinha, engora e choro Falou pra todo mundo Ela já andou nesse quarto de maçã Hoje eu tô sozinha aqui quanto eu Ai! É doeu, Elza! Trabalhar, trabalhar, man Sua, cara, irmão, firme Bora, mais um, mais um Amar é admirar com o coração Amar é admirar com o coração Essa é a visão De alguém que amar Cuidar, tão sobrevonha, paixão Tão todo o beijão Encontramos na campada Nenhuma cama de medo se errar Se chama só pra...